A mulher pergunta se ela pode ficar na casa do homem por um tempo, e ele diz que sim. Eles ficam em silêncio quando percebem que o homem que estava seguindo eles está na janela. Eles observam o homem escondidos para que ele não veja eles. O homem que estava seguindo eles anda pelo corredor por um tempo, e depois desaparece. Mais tarde, o homem acompanhou a mulher de volta ao seu apartamento. No caminho de volta ao seu próprio apartamento, ele é surpreendido quando o homem que seguia eles reaparece e chama ele. Você sabe que eu sei o seu endereço? Onde ela está? O homem pergunta, o que você está fazendo? Por que você continua me seguindo? E o homem responde, devo chamar a polícia ou você vai devolver minha carteira?